Agora não podemos se esquecer, quando você vende algum tipo de produto, você tem aumento de receita e toda comercialização que você precisa fazer e realiza, os sonhos que consegue realizar, é preciso declarar. É, tem que fazer a declaração do imposto de renda. Fez, respeitou o prazo que terminou ontem. Mais de 192 mil declarações de imposto de renda foram entregues aqui na cidade de Uberlândia. Deixa eu voltar a conversar com o nosso repórter Pedro Cursini, que tem mais explicações para aquelas pessoas que não declararam o imposto, que não conseguiram juntar todos os documentos. E agora, Pedro, o que deve ser feito para regularizar essa situação, hein, Pedro? Conta pra gente, por favor, nosso repórter Pedro Cursini, por favor. Pois é, Rafa, o prazo para declarar o imposto de renda terminou ontem, quarta-feira, 31 de maio, e até o dia 23 de maio, a Uberlândia já havia recebido 102 mil declarações. Vou conversar com o Luiz Cláudio, que é delegado da Receita Federal aqui na cidade, para saber se a expectativa foi de fato cumprida, qual era a meta, quantas declarações foram feitas. Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, espectadores. Sim, a meta foi atingida. Nós tínhamos uma expectativa aqui, só para a cidade de Uberlândia, 169 mil declarações, declarações apenas originais. E nós, até ontem, no final do prazo, às 23h59 do dia de ontem, nós recebemos mais de 192 mil declarações, entre declarações originais e retificadoras. Sendo que, apenas as declarações originais, nós recebemos em torno de 179 mil declarações. Então, assim, os números aí mostram que, realmente, o valor esperado, projetado, ele foi atingido e até mais do que a gente estava imaginando. Os dados também são positivos para a região aqui da Receita Federal de Uberlândia, que contempla mais de 80 municípios. Quais foram aí a quantidade de declarações, como é que está aí o processo mesmo de declarações feitas na região? Também a quantidade projetada para os 83 municípios também foi atingida. Nós tínhamos aí uma estimativa inicial em relação apenas ao quantitativo de declarações originais, na ordem de 537 mil declarações. E recebemos um pouco mais de 578 mil declarações. Então, é um valor dentro, até acima do que a gente tinha projetado. Agora, muita gente não declarou. O que acontece com a pessoa que perdeu o prazo para declarar o imposto de renda? Sim, aqueles que eram obrigados a declararem e que não fizeram isso, eles terão que, agora, regularizar a situação. Como fazer essa regularização, primeiro? Para fazer essa regularização, fazer o procedimento de fazer a declaração. Então, entra no site, pode baixar o programa gerador e fazer a declaração, normalmente, ou então pelo portal ECAC, ou então pelo aplicativo. No momento em que ele faz a declaração, pós-prazo, o sistema automaticamente gera uma multa por atraso de entrega da declaração. Então, aí, a pessoa precisa de pagar também essa multa, ele gera a notificação e gera o DARF para fazer o recolhimento dessa multa. Então, ele vai precisar de pagar a multa e, se ele tiver imposto devido, também precisa de pagar o imposto devido. Consequências se ele não fizer isso. Então, vai passando o prazo, o CPF dele poderá também ficar irregular. Ficando irregular o CPF, ele terá aí consequências como dificuldades para captar um empréstimo, para abrir uma conta bancária, para, se precisar de viajar, tirar um passaporte, fazer matrículas em universidades públicas, enfim, uma série de consequências que refletem também no CPF. Luiz, obrigado pela entrevista. Rafa, então, lembrando, não declarou o imposto de renda, a dama de ouvir aqui era as orientações para regularizar a situação. Declarou o imposto de renda, já pode consultar, inclusive, a data da restituição no site do governo federal. E, atenção, cuidado com o golpe, porque tem muitas pessoas aí de má fé, utilizando a marca da Receita Federal, sites falsos, para aplicar golpes, coletando dados do contribuinte para fazer empréstimos e outros golpes que são aplicados na internet. Então, todo cuidado é pouco. Rafa? Obrigado, Pedro. Obrigado, Luiz, conversando com a gente, trazendo as explicações em relação a isso. E lembre-se, meu amigo e minha amiga, vamos aprender juntos, dar aquela correria sempre com o fim do prazo, organiza documento daqui, nota fiscal de lá, disso, daquilo. Gente, vamos nos organizar todos, todos, recado para mim, para você, para todo mundo. Todo tipo de comercialização que você fizer, de algo que você for fazer, de investimento, já guarde tudo isso, já crie aí uma pasta onde você coloque todos esses documentos, bonitinho, organizado, para que depois você não tenha dor de cabeça em relação a esse prazo e não fique tudo apertado, tudo de última hora e ter dor de cabeça para declarar. Cuidado com o leão, né? Cuidado sempre com o leão. Combinado? Cuidado sempre com o leão. Combinado?